Lose, diga aí sua emoção, vou botar no YouTube, vou botar no YouTube, viu Lose, 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 vou botar no YouTube, ele tá gostando hoje, ele tá olhando com o olhar penetrante não, você queria ir no rosa, eu vi você pedindo, eu não cair aqui não, eu vou pagar o vocês vão até os 15 minutos todinho, viu, ninguém vai sair não, não, é muito peso, agora ela quer, olha a cara dela, você quer? Lose, dá tchau aqui Eu acho que ele tá com algum problema no vestuário, é porque ele tá preso na gente Mentira, ele vai ficar preso aqui Não, olha só, ele vai ter que ficar assim, grudado no negócio, não tem pano Olha, ele vai andar assim do lado de fora, vai relaxa Olha aí o que foi que passou Eu adorei de rir Ai, coitadinho Onde eles são? Tchau, gente. Estou filmando vocês. Onde eles são? Onde eles são? Acho que eu estou passando mal. Tchau, pessoal. Vamos passear? Tchau. Vai ter uma voada, viu, Flora? Vai voar. Lose, você está lá? Quem está lá atrás de vocês está fazendo cocô? Tchau, gente.